Se eu, o que amava de verdade Se eu sou um padre, eu alcançai Já tem a minha vida, eu nem trouxe a porta Porque eu já tinha graça De tanta saudade de Deus, chorando eu ia em pé Pra dizer que estou sofrer Me insistir, eu alcançai Só que ninguém vai sofrer Passei a minha vida, eu nem trouxe a porta De tanta saudade de Deus, chorando eu ia em pé Pra dizer que estou sofrer Me insistir, eu alcançai Só ninguém vai sofrer Passei a minha vida, eu nem trouxe a porta Passei a minha vida, eu nem trouxe a sua vida Passei a minha vida, eu nem trouxe a porta Passei a minha vida, eu hein Passei ao próprio Passei a minha vida, eu nem trouxe a tua vida A casa dei jovem Passei a minha vida, eu nem trouxe a porta Passei a minha vida, eu nem trouxe a Montreal A seita que morreu Que não canção pra dizer Só era perigo em pé Pra dizer que sou sofrer E insistia na ver Sorrindo e resolvendo A seita que morreu A seita que morreu A seita que morreu A seita que morreu Vou aproveitar um pouco. Vou aproveitar um pouco. Vou aproveitar um pouco. Vou aproveitar um pouco.